Música Região castigada pela seca, mas que esconde um verde conhecido por poucos. Música Os benefícios da agricultura biodinâmica e dos produtos que saem daqui do semiárido, direto para sua mesa. Um suplemento alimentar poderoso, extraído de microalgas em meio ao sertão paraibano. A espirulina é uma alga, uma cionobactéria, e ela tem uma quantidade muito grande de proteína, uma concentração muito alta de vitaminas, e ela tem vários benefícios para a saúde. Ela reduz os níveis de lipídio no sangue, ela é boa para quem teve um caso de AVC, hiper de locomoção, para quem tem compulsão alimentar. Cerca de 70% da composição da espirulina é de proteína, o que não significa que substitui os nutrientes da carne. O produto deve ser usado como um suplemento alimentar, sobre a orientação de um nutricionista, e pode ser um ótimo aliado para quem pratica atividade física. Neto é personal trainer, leva uma vida saudável, pratica 40 minutos todos os dias de musculação, ainda corre de 10 a 21 quilômetros três vezes por semana. Para aguentar tudo isso, somente uma boa alimentação, à base de verdura, carne e espirulina. Eu conheci através de alguns colegas que trabalham com a venda de suplementos e uma nutricionista também. E desde o momento que comecei a fazer a ingestão da espirulina, vem aumentando progressivamente o meu rendimento. O que poucos imaginam é que esse produto rico em proteína seja produzido num alto sertão paraibano. Para conhecer a produção da espirulina e a agricultura biodinâmica, pegamos a estrada em direção a Patos, a 300 quilômetros da capital João Pessoa. Com uma área de quase 500 quilômetros quadrados, o município tem pouco mais de 100 mil habitantes. De clima quente, característico do semiárido. Quem vem por esse caminho não sabe onde ele vai dar. Em meio à vegetação seca e o sol escaldante da Caatinga, uma verdadeira fábrica de saúde em meio ao sertão. A fazenda Tamanduar fica bem no limite de Patos e Santa Terezinha. 3 mil hectares dedicados à agricultura biodinâmica. O diferencial da agricultura biodinâmica é que você envolve energia no meio, energia no seu organismo agrícola. Onde você faz todas as operações minimizando os insumos que vêm de fora. Ocorre a interação, a integração de todos os setores dentro da propriedade. De fato, nada é desperdiçado. O esterco produzido pelas 500 cabeças de gado, até mesmo os galhos secos das 3.500 mangueiras, cultivadas em 30 hectares, servem como adubo. Utilizam o esterco gerado pelo gado, os galhos podados de amanga, algarobas, tritura para formar o carbono e mistura com esse esterco e umidifica com o soro que é resíduo do laticínio. A fazenda Tamanduar gera emprego e renda para as duas cidades, Patos e Santa Terezinha. Ao todo, 70 pessoas tocam trabalho por aqui e durante o período de safra pode chegar a 140 trabalhadores. 20% são do município de Patos. Esmini é um desses profissionais. Ela é responsável pelo monitoramento do cozimento da coalhada no processo de fabricação dos queijos franceses. Eu trabalho há 18 anos. Tudo aqui é orgânico. Fico com orgulho de trabalhar aqui. Gera emprego para vocês da cidade? Com certeza. Seu Afonso nasceu em casa, na própria fazenda. Com o seu trabalho aqui dentro da fazenda, o senhor conseguiu criar quantos filhos? Oito filhos. Todos nasceram aqui também? Todos nasceram aqui. E o senhor hoje tem quantos anos? Eu... 69 anos. Conhece como ninguém tudo sobre as mangas e essa imensidão de terra. Eu vejo muita gente dizendo, rapaz, eu sei aposentado e... Para que trabalhar? Eu digo, não. Enquanto der para me trabalhar, eu trabalho. O que o senhor espera daqui para frente? Estamos precisando de muita chuva. Nos últimos anos a gente vê as coisas ficando mais fracas por conta da água. Mas como um clima seco, que traz prejuízo ao trabalho do sertanejo, pode ser ambiente para o cultivo de uma cianobactéria, de onde é extraída a espirulina? A espirulina precisa de fazer fotossíntese. Então essas hélices vão girando a água para poder ela... toda a espirulina do tanque receber a luz do sol. São 21 tanques, como esse daqui, onde é cultivada a microalga. Ela dá essa coloração verde à água. A fazenda aqui tem capacidade de, por mês, produzir meia tonelada de espirulina. Tem um processo de bomba jogado lá em cima no prédio, é filtrada. A espirulina vai ficando lá, a massa verde, e a água vai retornando para o tanque. Não tem desperdício de água. Depois que o material passa pelo processo de filtração, é trazido para essa sala aqui, onde vai ser prensado e virar esses comprimidos. O cheiro é muito forte, que lembra realmente algo que vem do mar. Apesar da microalga não ser cultivada em águas salgadas. Por que esse cheiro? É um característico dela mesmo, esse cheiro muito forte. É um característico da espirulina mesmo. Da espirulina, né? Agora explica para a gente aí como é feito esse processo, esse procedimento. Depois de filtrada e secada a espirulina, ela vai virar um pó. Aí você pega esse pó, que é bastante fino, um pozinho fino, e coloca no funil da maca. Você colocou aqui, e ele vai sair o comprimido aqui embaixo, prensado. Vou colocar aqui. Espirulina embalada, pronta para ser comercializada. Na cidade de Patos, não é difícil encontrar o produto nas pratilheiras. O pessoal procura muito a espirulina aqui? Procura, procura muito mesmo. Sai porque é um produto muito bom, muito vendável mesmo. A fazenda que há 10 anos fabrica o suplemento alimentar e foi uma das primeiras a registrar o produto nas agências nacional e estadual de vigilância sanitária, não vende apenas para a cidade do sol, mas para João Pessoa, Campina Grande e outros estados do país. Um sertão verde que quem consome se surpreende e reconhece. Isso é muito rico para nós, paraibanos. Sei da nossa Paraíba, sei da terra, isso é muito, muito, muito gratificante para a gente. Terra que dá orgulho, traz esperança e faz quem nasceu nela não querer sair nunca mais. Se dependesse de mim, eu vou ficar aqui toda a vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto